Oi lindas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que, confesso que pra mim não é tão fácil falar sobre isso Issue, sobre isso, só que agora que o Lorenzo fez dois meses, eu me sinto um pouco melhor pra falar sobre esse assunto Tô um pouco menos sensível, né, pra falar sobre esse assunto Que é o meu corpo pós-parto. Vocês encheram o meu direct lá no Instagram perguntando desde quando eu ganhei o Lorenzo Falando pra eu fazer esse tipo de vídeo e tal, mas eu não tava pronta pra falar sobre isso ainda Então hoje eu vou falar pra vocês, vou mostrar pra vocês como que ficou o meu corpo pós-parto E tudo que aconteceu, as coisas que eu fiz, deixei de fazer e tal, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, deixa o like no final, tá bom? Se vocês gostaram Se não gostaram, tudo bem, é só pular esse vídeo Então vamos lá, gente, é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa que tive a genética magra Então, é... eu nunca fiz dieta, nunca fiz nada desse tipo de coisas assim, sabe, exageradas Nunca fiz, nunca me preocupei muito com isso E lógico, né, já estou com 26 anos, já mudando um pouco o metabolismo conforme o tempo vai passando, né Então assim, eu não me preocupei, também não sou magra magra de homem não Só que assim, quando eu fiquei grávida, eu não me preocupei em me cuidar, sabe? Tipo, eu não me preocupei, então eu comia de tudo, lógico, com as restrições que o médico me passou Mas de resto, eu comia... é... eu acabei não passando tantos cremes de estria Eu comprava os cremes, só que eu não usava os cremes, tipo, eu passava só a noite Depois, no decorrer do dia, eu acabava esquecendo de usar Então, foi ainda assim, sabe? Como... é... quem me acompanha no Instagram sabe, aqui no YouTube também Sabe que eu não tive tanta barriga, eu fui ter barriga mesmo no oitavo mês Que foi quando apareceu a mesma barriga Então, eu não me preocupava muito Então, tipo assim, eu não estava tendo estria, eu não estava, tipo, engordando tanto Ah, de boa, tipo, fui até ficando, tipo, super tranquila, né É... eu engordei ao todo durante minha gravidez Que vocês me perguntaram também sobre isso Foram 10 quilos É... e aí, quando chegou no oitavo mês Começaram a estourar estrias em mim É... começou uma aqui, depois outra ali, depois outra ali Eu não ligava muito, achando que ia ficar de boas Quando chegou pra eu ganhar o Lorenzo, no nono mês, assim Eu percebi que eu estava, tipo, lotada na parte aqui da perna, né Do bumbum aqui E eu falei, cara, o que eu vou fazer? Depois que o Lorenzo nasceu, eu comecei a reparar no meu corpo mesmo Porque a gente começa a ver, né Tipo, a gente começa a se olhar E eu falo, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que eu fiz? Eu não usei creme, eu me ferrei E, realmente, gente, eu fiquei com bastante estrias É... não foram estrias no peito No peito eu não tive Mas eu tive estrias nessa parte aqui da lateral É... do meu quadril Porque foi onde mais alargou Foi no meu quadril Que eu senti que eu alarguei bastante Foi no quadril Eu tenho 1,67m de altura E... então, assim, o meu peso, ele meio que vai se distribuindo, né Ele foi distribuindo, assim Até agora, o Lorenzo fez dois meses Eu devo ter recuperado 7kg que eu perdi Eu perdi 7kg já Eu devo estar faltando aí uns 3, 5kg pra eu perder Porque eu queria perder um pouco mais do que eu estava antes do Lorenzo de ficar grávida, né Eu nunca tive estrias E já falando nesse assunto de estrias Meu corpo, eu nunca tive estrias, assim, grandes Nunca apareceram estrias grandes em mim Então eu não me preocupei também por causa disso, sabe Eu fui meio que deixando, assim, achando que a minha genética não ia deixar acontecer isso De ter estrias Porque minha mãe nunca teve estrias Então eu falei, ah, meu, comigo não vai acontecer também Só que eu me ferrei, gente Porque eu achava que não ia acontecer comigo Minha mãe falava, Michelle, passa bastante creme Eu usava bastante creme Eu, tá bom, passava, passava E eu não passava, afinal das contas, né Então isso aconteceu Porque essas estrias, principalmente na parte do bumbum No bumbum não tem como mostrar pra vocês, né Mas eu tô com bastante Elas estão meio avermelhadas Outras estão mais puxadas pro roxo Quase preto Eu conversei com a minha dermatologia Ela me passou um remédio manipulado Que tem ácidos que são naturais Porque eu estou amamentando o Lorenzo Exclusivamente no meu peito Então eu não posso usar ácidos Alguns ácidos Porque alguns ácidos são os mais fortes Que são os melhores Eu não posso usar pra clarear Por causa da amamentação Porque passa pro bebê Então eu não posso usar E o tratamento mesmo Que seria bom Seria um tratamento tipo de laser Mas eu também Eu acho que eu não posso fazer laser também Por estar amamentando Pra tentar ajudar Pra que não surjam outras estrias E agora vamos falar do meu corpo, né, gente É muito estranho pra mim Porque às vezes parece um assunto Que eu... Não é um tipo de vídeo que eu gravaria Só que vocês estão me pedindo Então eu tô gravando O corpo em geral Ele não tá como antes É óbvio isso Não está Longe de ser como que ele era antes Né, não tô fazendo nada Academia nem nada, né Então só tô amamentando mesmo É... A minha barriga ela tá bem... Assim... Eu mochei Só que ainda tá mole Um pouquinho mole Eu sinto, né Porque até assim Não tem nem o que dizer muito, né Eu sinto também Que eu perdi a força na minha barriga Eu conseguia fazer abdominal Hoje em dia eu tento fazer abdominal Eu não consigo ter força, tá Provavelmente eu devo estar com diástase Que fala diástase Eu acho que é assim que diz Que é quando rompe essa musculatura E vai ter que fazer exercícios Pra tentar fechar a musculatura Após a gravidez Porque na gravidez Ou a barriga Os músculos da barriga se abrem E aí a diástase ocorre Quando nasce o bebê Esse músculo não volta no lugar Eu acho que é isso que acontece E eu sinto que eu estou com diástase Então quando acabar toda essa coisa da quarentena Essas coisas todas Eu vou ter que investir nisso, sabe Em exercícios Pra me ajudar Porque a minha barriga tá assim, ó Tá vendo? Ela tá meio mole aqui, né Mole? Ela tá meio alargada nessa parte Eu sinto que tá largo aqui, né Na questão da cinta Eu não usei cinta Não tô usando cinta, gente Sério Eu faço tudo errado, né Eu faço tudo errado Mas eu não estou usando cinta Mas eu vou comprar uma cinta em breve Pra eu começar a usar Ai, gente É assim Eu não tenho nem o que dizer Porque realmente Não é uma coisa que pra mim Era prioridade, sabe Minha prioridade sempre foi o Lorenzo E tudo Então eu acabei nem me ligando Muito nessa parte do corpo mesmo E... Então a barriga tá desse jeito, ó Tá Durante a gestação eu não malhei Não fiz atividade física Eu me arrependo de não ter malhado Não ter me preparado Preparado o meu corpo assim antes Porque... Pra deixar mais rígido a musculatura Eu não fiz nada disso E... E assim É isso, sabe Ainda tô com a parte escurecida aqui assim, ó Tá vendo? O meu umbigo ele voltou ao normal Mas a barriga, ó Tô com uma gordura aqui, ó Fiquei com gordura aqui nessa Ó Olha a estria que eu falei pra vocês Tá bem aqui, ó Tá vendo, ó Dos dois lados É praticamente isso que aconteceu Meu corpo tá desse jeito, né Como eu disse pra vocês Dá falta uns quatro quilos aí Pra eu ficar... Me sentir melhor Me sentir bem com o meu corpo As minhas calças jeans Elas não me servem ainda Não sei o que tá acontecendo Tipo, serve Mas fica muito apertada Então eu não estou usando a calça jeans ainda É... Eu... Eu tô tendo uma coisa Que eu já tinha um pouco antes Eu sou uma pessoa muito ansiosa E aí depois Que você não contou a amamentação Que foi muito dolorido pra mim no começo É... O bebê Recém-nascido Tudo novo, né Eu comecei a criar Uma certa compulsão alimentar Então eu comecei a comer muito É... Eu não tô na minha melhor forma Eu tô comendo muito Eu acho que se não fosse a minha genética Que me ajuda Eu estaria muito maior Do que eu estou agora É... O Miguel até fala Meu, você tá comendo Sem estar com fome E é realmente isso, gente Eu acabei criando isso E eu ainda tô nisso, tá Não vou falar pra vocês Poxa, passou dois meses Como você tá, Michelle? Você ainda tá com isso? Eu ainda estou com isso Eu ainda tenho vontade de comer Sempre eu tô com vontade de comer É... O tempo todo eu tenho vontade de comer Eu nunca falei com vocês Sobre isso nos stories Mas eu fiquei assim Depois que eu tive o Lorenzo Eu tô... É... Com vontade de comer o tempo inteiro Sabe? Não é fácil isso Porque a gente... Eu pelo menos eu via como Meu corpo era antes E aí eu me comparo muito Com o corpo que eu tinha antes E aí com essa compulsão Que eu acabei criando A gente se sente pior ainda Eu me sinto muitas vezes Com vergonha de mim Porque eu sei que eu tô fazendo Uma coisa que não é legal Que não é saudável pra mim Mas eu consigo Eu continuo fazendo Por mais que eu saiba que isso vai me prejudicar Assim, sabe? Não só na questão estética Mas na questão de saúde mesmo E é uma coisa que eu não consigo controlar mesmo Eu não consigo, gente Eu não consigo Não consigo Principalmente nas partes que eu estou Com ansiedade extrema É a parte que eu mais como É a parte que eu mais começo a comer Comer, 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 comer Agora eu tô tentando relaxar E tentar expor isso pra fora Tipo, sabe? Dizer isso que eu estou passando Talvez isso me acalme E eu consiga entender Que realmente eu preciso Parar com isso E que eu preciso lidar Com esses sentimentos Que eu tô tendo, sabe? Porque não é fácil Uma mãe no pós-parto Gente, todo mundo sabe Que pode ocorrer várias coisas Até depressão no pós-parto, né? Então eu senti Que eu tinha que compartilhar isso Com vocês Porque pode acontecer Com você Você que aí Que é mãe Que acabou de ter o bebê Pode estar passando por isso A gente se compara Com outras mães Que teve bebê A gente fala Poxa, por que que o meu corpo Ficou assim? Mas a gente é assim, né? Cada uma tem uma genética Cada uma tem um corpo E a parte de se comparar É a pior coisa, né? Por isso que eu tô fazendo Esse vídeo Pra dizer pra vocês Que vocês não estão sozinhas Que isso acontece Com todas nós, né? E é claro, gente Que eu quero Mudar isso, né? Eu quero depois Quando acabar Toda essa coisa Da quarentena Eu quero Procurar tratamento Lógico Que aceite Pra quem tá amamentando Pra tentar Clarear essas estrias, né? Pra tentar melhorar O que aconteceu Com vocês Aqui do meu YouTube Lá no meu Instagram Também Todo esse processo Quando eu começar A fazer esse tratamento Não sei que tratamento Que eu vou fazer Porque eu não tenho A mínima ideia Se existe algum Mas eu vou compartilhar Com vocês E é isso, gente Espero que Tenho ajudado vocês De alguma forma Vejo vocês No meu próximo vídeo Super beijo Compartilhe com essas amigas Com as amigas Que foram mães Agora As que estão grávidas Pra verem esse vídeo E passarem creme Passem muito creme No corpo Lógico que a questão Da genética conta Viu, gente? Conta Mas é bom você Passar o creme, né? Por que não passar o creme É bom passar, né? Eu acho que se eu tivesse Passado o creme mais Eu talvez não teria Tantas estrelas assim E tomado mais água Porque a água É muito importante Então é isso, gente Qualquer dúvida Qualquer coisa Vocês podem perguntar Pra mim aqui nos comentários E lá no meu Instagram Arroba me aumenda Eu espero vocês Super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau